Parabéns, primeiro de tudo, incrível, que jornada linda, já de quatro anos, cinco anos quase, né? Sim, cinco anos, são seis anos juntos, seis anos juntos, né, apontando com a pandemia, é isso, seis anos juntos, de 2017 pra cá. 17 começou? É, em 2017, seis anos. É, em 2017 pra cá, e aí a gente teve esse intervalinho de um ano, né, tem algumas mudanças internas também. Enfim, são seis anos de família impuros ao todo. Queria fazer um balanço um pouco com vocês, pra vocês falarem lá de, então, 2017, quando vocês entraram no projeto, pra agora, né? Como que vocês começaram a ver esse projeto lá atrás e como que vocês conseguem ver ele agora? Como que cresceu desse jeito? Como que vocês se colocam dentro desse projeto, diferenciando, assim, desses dois tempos, assim, seis anos lá e agora? Quer começar? Vou começar. Bom, a gente, primeiro, a gente não tinha a expectativa de ir tão longe, né? No começo, você começa um projeto, você não sabe aonde ele vai dar, né? Do futuro, o futuro a Deus pertence, né? Então, a gente não tinha noção de que a gente ia tão longe. E aí, se comparar como eu estava em 2017 e como eu estou hoje, assim, hoje, impuros na minha vida é um grande diferencial. É o audiovisual mais longo, é uma coisa muito nova na minha vida. Eu já vivi isso no teatro, eu tive um grupo de teatro, tenho um grupo de teatro desde 1988. Então, é porque a arte, ela se assemelha com uma brincadeira, né? A gente faz um faz de conta. Então, para contar uma história, para fingir que você é outra pessoa, você tem que estar num estado lúdico, um estado criativo, um estado relaxado. E isso acontece muito com intimidade. Então, quando você vai fazendo grandes amigos no seu trabalho, isso te favorece muito em todas as etapas do trabalho. Na construção do personagem, na contracena, no prazer de ir trabalhar, no seu estado, ali no set, no momento de filmar, né? Agora falando especificamente de impuros. Então, é a experiência mais rica que eu tive nesse sentido, porque nesses seis anos a gente foi se tornando grandes amigos e fomos nos tornando mais do que grandes amigos. De fato, uma família, nós somos uma família de impuros, porque somos seres humanos, inclusive, somos mesmo impuros como os personagens. Então, é muito prazeroso. E, além disso, tem essa qualidade artística, que, de fato, é um grande diferencial na minha vida, sabe? Hoje, eu já fiz alguns filmes, eu tenho, assim, modéstia à parte, com muito orgulho, tem uma história aí, tem muito espetáculo, tem algumas novelas, vários trabalhos na TV, tem também uma historinha no cinema. Mas, aonde quer que eu vá, as pessoas se relacionam com a Arlete de impuros. É incrível. E é assim, é com muita admiração, sabe? Impuros causa nas pessoas uma coisa, um envolvimento verdadeiramente profundo. As pessoas ficam, várias pessoas tomam um susto. Eu chego num, sei lá, num açaí da vida, não acredito, não acredito, eu preciso ligar pra fulano, sabe? E é a família toda, é a pessoa que tá me encontrando e precisa dizer pra biciclã, tirar uma foto, porque minha mãe não vai acreditar, meu irmão. E é também do pequeno ao grande, sabe? É uma faixa etária larga que a gente alcança. É de adolescente, a mãe do adolescente, a avó do adolescente, entendeu? É incrível mesmo, é incrível. Então, já falei demais. Meninos, então, agora. Cara, acho que o Círia falou tudo, porque a única coisa que eu queria frisar aqui, porque somos três atores de teatro, né? E que a gente, assim, é o meu maior trabalho, obviamente, mas a gente já fez muitas peças. Eu comecei teatro em 98 e só saí de lá, saí, né? Só parei de fazer teatro em 2007. Então, assim, fiquei um tempo ali vivendo disso, bebendo dessa água. E, em Pus, fiz outros trabalhos de TV também, assim, tem umas participações bem fortes, assim. Fiz um que eu amo muito, que é o Saci Pereire, que falei, cara, esse vai ser o meu maior trabalho, eu tenho certeza, né? Por tudo que representa. E acabou que em 2017 veio esse presente que realmente foi um divisor de água. Em Pus, a gente não tinha essa referência de séries longas. Né? Assim, de um projeto tão longo. A única coisa que a gente tinha era novela, né? Que ficava tanto tempo gravando, né? Uma coisa... E aí, realmente, chegar em Pus, a gente não tinha expectativa nenhuma. E aí, chegar em Pus e com o pé na porta, assim... A gente fez a quinta temporada, gente. É uma coisa... Uma vitória, uma vitória, uma vitória. Acho que o Rafael e a Cílio fizeram um bom desenho aí dos 5 anos de você, Gleide. Eu acho que é um privilégio. É um privilégio a gente poder fazer um trabalho durante tanto tempo e poder se entregar, desenvolver esses personagens, essa história, conhecer cada um desses personagens. Então, eu só acrescento isso. O privilégio que é, no nosso país, é quase... É raro, né? Não existem séries nesse formato. Ou se existem algumas, são muito poucas. Então, a gente tem aí uma série que já fez a quarta, daqui a pouco tem a quinta, que está sexta e sétima. E tudo isso é um privilégio. Então, é isso. A quinta já foi gravada? Já. Junto com a quarta? Gravaram juntos? No mesmo ano, mas não colaram. Mas teve uma leve pausinha, mas depois a gente seguiu. Bom, vocês conhecem já esses personagens há tanto tempo, esses personagens de vocês. Vocês precisam ainda fazer algum tipo de preparação, porque já que eles estão mudando também, né? Cada temporada eles mudam um pouquinho. Tem algumas, alguns desafios novos. Como que é a preparação de vocês? Vai, Valé. A essa altura não tem mais uma preparação específica, porque, de fato, a gente já está com esse personagem em todos os poros, né? Em todos os neurônios. Então, mas mesmo depois que a gente já estava, por exemplo, na terceira temporada, a gente ainda fez preparação que era mais para desenvolver a relação do... Aproximar essas pessoas e desenvolver a relação desses personagens. Mas, enfim, as habilidades deles, eles, por exemplo, que lidam com armas, eles já tinham um traquejo com isso. Então, as novidades que vão aparecendo de estímulo do roteiro não são atividades que requerem treinamentos específicos. Então, a gente, para essa quarta, nem para a quinta, não tivemos. Eu não tive, vocês tiveram, meninas? Vai que, né? Só um comentário que o traquejo com armas é que a gente... É que o traquejo falava que eles falavam. Vocês meninos tinham traquejo com armas, né? Mas, melhor assim, o que ela está dizendo é que nós fizemos um treinamento. Na primeira temporada... Não, então, na primeira. Eu falei isso, que na primeira, a partir da terceira, já tinha traquejo com armas, né? Fala sério. Já. O grupo especial de policiais, eles fazem um treinamento... Especificamente para o cinema, para a TV e tal, para o audiovisual. E a gente ficou trabalhando com eles, né, Rafa? Durante um mês e meio, dois meses, né? Entendendo como é que era essa coisa, né? Porque nós somos atores e é um universo distante, né? Da política, do universo... O traque, precisava entender mais ou menos como é que era isso, né? Para mim, principalmente, a coisa do traque com o Rio... Mas eu sou de São Paulo, Rafa. É do Rio. Enfim, conhece a fundo o Rio de Janeiro, a Círia. Embora não seja do Rio, moro já há muito tempo, né, Círia? Mas é um universo distante. Estou nordestina, mas moro aqui há mais de 20 anos. É. Sou baiana. Abençoada, abençoada. Tive sorte. Tive mais sorte do que vocês. Com certeza. E teve tanta discussão, né, que acabou sendo uma discussão mundial por causa do acidente que teve aqui no set do Alec Baldwin, né, que morreu, a diretora de fotografia. Essa discussão, vocês tiveram, chegaram nessa discussão no set sobre o uso de armas. Como que é feito no Brasil esse trabalho do armeiro, de vocês juntos ali, que eu acho que seria interessante a gente falar um pouquinho sobre isso também. Muita arma de verdade, né? Acho que é o primeiro passo. Assim, eu acho que aqui é um pouco mais difícil. Quer dizer, eu acho que é um pouco mais difícil porque a gente tem mais atores de várias idades que mexem com muita arma. Então, assim, a favela, infelizmente, a gente tem meninos do tráfico, né? Então, para a gente retratar isso, a gente tem atores de 14 anos, 15 anos. São vários atores, né? É o bonde, como chama, né? Então, aqui a gente tem que ter muito cuidado com isso. Assim, o filme Cidade de Deus, que deu esse pontapé inicial para esse estilo favela movie, né, vamos dizer assim, cara, você vê que só nos pontos, assim, tem crianças, adolescentes, você tem adultos, que mexem com arma. Então, tem que ser arma airsoft, né? Que a gente chama isso o tempo inteiro. A gente não pode dar mole de dar uma arma de verdade, mesmo a gente fazendo a décima temporada, porque está sempre renovando ali. Eu acho que é isso, assim. Todas as armas que estão no nosso site são fake, né? São fake, todas, todas. Serografica. Todas, todas, todas. Assim, eu acho que é o primeiro passo, né? É o primeiro. Assim, você não pode. Imagina, né? Acontece alguma coisa. Mas, mas esse cuidado a gente, a gente tem. Então, eu acho que a gente não, não passa por esse perigo de acontecer essa fatalidade que aconteceu lá nos Estados Unidos, né? É, a gente não tem coisa das réplicas e também da legislação, né? Eu acho que como a legislação é diferente, isso muda bastante, né? Assim, de um país para o outro. E todo um cuidado também, né? A gente tem uma equipe bastante grande, com todo respeito ao Hollywood, nós temos uma equipe bastante grande. a favela movie, a gente tem uma equipe bastante grande, com vocês. Exatamente. Brincadeiras à parte. Não, não, a gente, por favor, Cleide. Até que a gente tenha ouvido. Não, não. Eu ia falar justamente de favela movie. Queria pegar esse gancho ali, né? Qual a importância de a gente continuar fazendo favela movie no Brasil e mostrar essa parte do Brasil com tudo que tem em volta também de favela movie, né? Olha, eu acho fundamental. Eu acho que não podemos não falar por N motivos. Um, porque é uma realidade muito eminente no Brasil. A desigualdade social e financeira é gigante e é absurda e é cruel. Então, tem que denunciar isso e tem que mostrar cada vez mais. E aí tem os outros motivos, é a criatividade que existe nesse lugar, a potencialidade que existe nesse lugar, o poder dessas pessoas, a beleza dessas pessoas e a falta de oportunidade dessas pessoas. Então, essas portas têm que ficarem escancaradas, têm que se abrir cada vez mais portas, porque essa desigualdade tem que diminuir cada vez mais e a arte é fruto da manifestação da sociedade como um todo. Então, diversificar não é favor, diversificar é enriquecer, é aprender, sabe? É descobrir, é se descobrir, se redescobrir, é respeitar. Então, não pode parar. Tem muito assunto, sabe? Nesse contexto da sociedade. Então, a gente precisa falar disso, a gente precisa ouvir, precisa saber disso e a gente precisa levantar essa bandeira. E é que nem, não basta se dizer não racista, tem que ser antirracista. Então, não basta dizer, ah, eu gosto desses filmes. Tem que fazer, tem que assistir, tem que valorizar, tem que falar disso, enfim. Querem acrescentá-lo? Eles? Não. Não, eu só ia falar, fazer um comentário, que assim, que quando a gente começou em Puros, tinha coisa de, muito assim, da coisa do Favela Movie e também do fato de que haviam os nossos antecessores, né? A gente tinha Cidade de Deus, outros filmes que são até meio... Eu provo, Cidade de Deus é um dos vários filmes da história do cinema, né? Cidade de Deus é... Você até ouviu dizer que o Michael B. Jordan se inspirou no Zé Pequeno, no Filinho. Ele construiu o Pantera Negra. É, então... Luiz, chega um pouquinho para a sua... Para você enquadrar um pouquinho melhor. Onde? Para cá? É isso, é isso. Não, não, como você fez. Só agora que você me avisa. É, que eu estou querendo avisar, ninguém avisa. Mas estou legal agora? Foi? Porque a gente não pensa sobre isso. Não, não ficou legal, tem que chegar mais. Mais? Mas vão ficar fora, né? É que essa câmera tem, ela vai... Agora eu estou? Agora eu estou? A câmera corrige e tira você de novo. É que eu não queria ficar muito perto do Rafael. Não, é que o Rafael... Mas deixa eu falar uma coisa aí. Eu quero dizer o seguinte, teve muita coisa. Pô, mais um filme sobre a favela e tal, não sei o quê. Mais um trabalho sobre... E eu tenho falado muito isso, sem gostar, a gente tem conversado sobre isso. Temos falado sobre isso. Que o Impuros, quando a gente começou, tinha essa coisa. E, de repente, a gente está na quarta temporada, daqui a pouco vem uma quinta. E a gente fica sempre pensando por que funciona, por que a série dá certo, tão certo, como os trabalhos que atendentes deram. Mas o que tem de diferente? O Impuros, enfim, que é único, que é singular. Não sei, porque não tem fórmula. Mas a gente arrisca algumas coisas. E uma das coisas que a gente tem falado é que é um trabalho sobre personagens. Porque, por exemplo, o entorno da favela Mouve está ali, tem a polícia, tem não sei o quê. Mas tem o drama desses caras. Quer dizer, tem o drama do Evandro com a Arlete, com a Geis. Tem o drama do Morelo com a filha, que ele não consegue criar e tal. E acaba que me parece que a coisa do tráfico é um pano de fundo para a intensidade e a profundidade desses personagens. Digo isso porque esses personagens... E eu achei legal o que a Cília falou, que é que precisamos não deixar de falar desses temas e dessa coisa. E esses dias fizeram uma afirmação na entrevista que a gente deu, dizendo que gostavam muito porque não havia estereótipo no tratamento dessas personagens e desse lugar. Então havia uma identificação muito grande por parte da favela com a série. Mas esses personagens poderiam existir em qualquer tipo de ficção. por causa da profundidade dos personagens. Se você pensar no Breaking Bad, se você pensar no Mad Men, se você pensar no Sopranos... Quer dizer, Morelo na terceira temporada vai para a terapia. Então são referências mesmo, sem medo de assumir no sentido melhor, no melhor sentido da palavra. Só estou dizendo que acho que o grande barato do Impuros, apesar de tudo, é a questão da família, da intensidade, dos conflitos entre esses personagens. Eu vejo um grande diferencial nesse projeto, porque exatamente a favela Move, acho que inclusive Impuros pode até ser considerado, quem sabe, talvez, uma viradinha na temática do favela Move, porque a maior realidade da favela é, de fato, a confusão, ou seja milícia ou tráfico e polícia. Então, a diretriz maior da realidade da favela é esse conflito. Então, o Favela Move está muito focado nesse ponto de vista. E Impuros, exatamente, Impuros mostra quem são essas pessoas, porque essa realidade em que a favela vive é exatamente fruto da desigualdade, da falta de oportunidade, da realidade da vida dessas pessoas. Isso desemboca... Você vai ser o quê? Pô, se você virar bandido, você vai ter uma arma na mão, todo mundo vai te respeitar e você vai ter dinheiro? E se você não pegar numa arma, não virar bandido, você não vai ser ninguém, você não vai conseguir estudar, você vai passar fome, sua família vai... Então, porra, fica difícil você não escolher ser bandido, entendeu? Então, o olhar de fora não enxerga quem são, de fato, essas pessoas. Se elas estivessem em outro contexto, com outras oportunidades, o que elas fariam? Fariam tudo diferente. E a gente mostra isso, porque a gente entra na casa dessas pessoas, a gente entra no coração dessas pessoas, a gente entra no pensamento delas. Então, é a maneira que essas pessoas se relacionam com quem elas amam, com quem importa para elas. Então, mostra a verdadeira essência desses personagens. Entendeu? Eles não são cruéis, eles não são feitos de nada, eles não são... Eles vivem uma situação que acaba tendo que mandar matar, acaba tendo que matar, acaba... Porque senão vai morrer, porque senão vai perder o pai, vai perder a mãe, vai matar o filho. Se vê em circunstâncias que são obrigados a reagir de formas que o olhar de fora taxa como violento o ser humano que não vale a pena, que tem que ser preso e morrer na cadeia. E impuros mostra aqui o que essas pessoas pensam, o que essas pessoas sentem. Então, é o grande diferencial. É o que eles tentam também. É o que eles tentam. Porque você vê o Evandro, a figura dele, como é que ele começa isso? Ele tentando ser alguém, tentando trabalhar de uma forma, e você vê que o sonho dele é ele ser um bom barraqueiro primeiro. É um sonho que é a coisa possível ali. que ele está aí e fala, bom, agora eu tenho uma barraca de balas, então eu quero ser o melhor vendedor. Então ele começa a fazer de uma forma diferente. Mas aí a sociedade, como a gente está falando aqui, acaba esmagando, acaba acontecendo tudo isso. E o que eu acho mais importante também em puros, que foi o que a Silvia falou, que o Rui também falou, que mostra o outro lado da moeda. Porque, como o Silvia falou, o olhar de fora é um massacre. Bandido, safado, não sei o que, preguiçoso. Tem tudo isso que... Cara, preguiça é o que não tem. Na favela é o que não tem. É a galera que trabalha de verdade. Não é a galera... Não dá tempo de ter preguiça. Dá tempo. Então tem uma coisa assim. E tem essas coisas que apertam a mente, como falou na Bahia. Mas é porque, vamos dizer, tem um emprego honesto, que é você trabalhar de vendedor. Um exemplo. Você trabalhar numa lanchonete, você trabalhar com um vendedor e ganhar um mísero salário ali. E passar um suco para pagar plano de saúde. Porque, enfim, pagar remédio, pagar transporte, pagar comida. E, por outro lado, você tem um exemplo que é você virar bandido e você ter um salário, você conseguir cuidar da sua família, porque você cuida de todo mundo ali dentro. Você cuida da sua tia, da sua avó, da sua mãe, da sua mãe. Então você ter um salário que você consiga ajudar todo mundo, então isso é muito tentador também. Você está trabalhando de segunda a sábado numa lanchonete, ganhando R$ 400, que não pagam nada. E você tem a oportunidade de você ter esse emprego. O seu vizinho. O seu vizinho está ali ganhando por semana, sei lá, R$ 6 mil. E aí você fala, meu Deus, meu Deus, aí você começa a estudar à noite, que a gente fala em favela, que estudar à noite já era de pladeira abaixo. E é muito difícil, desculpa interromper, Rafa, mas é muito difícil entender a realidade de fato dessas pessoas sem chegar perto. Porque a gente pensa assim, ah, poxa, tem uma vida difícil, não tem dinheiro. Não, é morar numa casa que não tem janela, só tem uma janela na frente e uma porta, porque o dinheiro dá para isso, porque fazer buraco e comprar janela custa caro. Então, imagina como é inóspito o ambiente que essas pessoas vivem, é o que elas podem pagar. O governo não dá nada, o governo não ajuda em nada. Muito pelo contrário, quando ajuda é mandando a polícia subir, a polícia sobe e mete no pé na sua porta. Você que está lá, trabalhando na lanchonete, dormindo, vai acordar com a polícia entrando. Então, é muito... Como se você fosse bandido, né? Como se você fosse bandido. Então, você é tratado da mesma forma. Você sendo honesto, e aí trabalhando certinho e tal, ou você sendo bandido, a polícia se invade, se trata da mesma forma todo mundo. Então, isso é muito difícil. Bom, o Impuros é muito bom com isso, porque tem um lado também que a gente mostra o outro lado da moeda, e ao mesmo tempo a gente não passa pano, como a gente fala, porque não tem nocinho. Tem um cara que é o policial, que teoricamente é o cara do lado certo, mas é o cara todo errado. E tem o bandido, que teoricamente é do lado errado da vida, mas é o cara todo certo. Mas que tenta ser todo certo, né? Que tenta ser todo certo. Então, assim, é o Evandro. Então, faz o lance e é... Tem mocinho? Não tem mocinho. É o cara certo... No lugar errado. No lugar errado, tem o cara errado no lugar certo. Então, é uma coisa que é isso. Ninguém passa pano, tipo, tem que ser bandido. Não, velho, é isso. Mas a gente mostra uma puta realidade que é o lance, que é a favela, que é um lugar bem estreito, que é difícil sair dali e ter uma vida normal. Acho que está quase acabando o meu tempo, mas eu queria falar dessa quarta temporada da quinta que vocês já gravaram também, só para a gente falar um pouquinho sobre o que vem por aí, o que as pessoas podem esperar, sem spoiler, mas dando um gostinho para quem vai ouvir a nossa entrevista. A quarta, já posso começar dizendo que as mulheres vêm forte, as mulheres vão dominar a parada, vão enlouquecer cada vez mais e o poder sobe a cabeça. Os homens, eles não... A mulher até lida um pouquinho melhor com o poder, mas os homens, eles não têm medida. Então, Evandro, vai longe, vai longe. Evandro, uma vez, uma coisa que eu esqueci, que a Círia falou do assunto anterior, que é rapidinho, é só assim, o Evandro, se ele fosse um médico, ele seria um ótimo médico. Se ele fosse um advogado, ele seria um ótimo advogado, um empresário, ele seria tudo aqui em cima, porque ele é muito ambicioso, muito inteligente. Só que a favela esmagou isso. A sociedade esmagou. Esmagou. Mas vamos lá. Sobre a quarta. O que podemos esperar? O que vocês podem esperar? Eu acho que a quarta, ela fala muito sobre perdas, ou quase perdas. É uma coisa que, quanto mais as personagens vão crescendo, para fora, quanto mais o Morello, ele quase consegue pegar o Evandro, está quase conseguindo pegar o Evandro, ou seja, uma coisa externa dele ali, que ele está ali fora, ele se distancia mais da filha. O Evandro, quando ele está conseguindo expandir mais ainda os negócios dele, ele se distancia mais da família, da mãe, da Geise, dos filhos. Então, isso começa a complicar um pouco mais e as perdas começam a vir, com mais força. Então, acho que está mais por aí. E vai revelando cada vez mais também esses personagens. eles vão se revelando porque eles vão se afunilando, o caminho vai afunilando, porque a realidade é o resultado, o fim desse contexto é a situação ir cada vez mais afunilando, você ficar sem alternativa. E é isso que vai acontecendo e eles vão se revelando cada vez mais na sua essência, cada um na sua. Eu só ia falar que é isso, que eu acho que isso aprofunda os dramas familiares, aquilo que eu tinha falado anteriormente. É uma série, olha o que eu vou falar, gente, é uma série de família. É uma série de família. Certeza. É uma série de família, mas é verdade, é uma série de família. E aqui eu acho que isso se aprofunda muito. A Moreno tem que lidar com a filha, o Evandro tem que lidar com a mãe, com os filhos, com a Geise. Tem romance, romance novo nessa segunda temporada, se afunila, enfim, tem muita coisa, muita coisa. Muita coisa. Não me expulsaram da sala ainda, então vou fazer a minha última pergunta, porque acho que o meu tempo já estourou para fazer cinco minutos. Pode me expulsar quando quiser, eu fiquei perguntando. E como que é o retorno do mundo? Porque eu vivo muitas matérias em inglês, em espanhol, em outras línguas. Como que vocês recebem também os espectadores do mundo, o retorno? Ai. Ai. Nossa, eu tenho medo do meu ego falar agora. Manda pra fora. Ah, gente. É maravilhoso, né? Assim, realmente, a aceitação mundial, realmente, é real. A galera gosta muito. Eu tenho muitos amigos que moram fora e todo mundo dá um jeitinho de ver, assim, de assistir. a galera gosta muito. Em 2020, não, é, 2019, eu estava em Portugal e aí, por incrível que pareça, a galera, eu estava com os atores famosos, os atores famosos. Eles são famosos. E eu estava ali, assim, oi, gente, não sei o que. E a galera, cara, em 2019, eu fui o mais parado, assim, todo mundo falando comigo, assim, impuros, 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 impuros. eu falei, gente, realmente, foi o gol de vôlei do Bebeto em 2014. Pegou na veia, então, eu vou certinho, assim, porque está muito bem na cena. É o alcance, o alcance das plataformas, né, que acaba jogando para o mundo, assim, é uma coisa incrível, né? Exatamente. Agora chegou no... Olha, eu fazendo a fala, né? Eu vi agora, não sabia que... Está nos estados, chegou no Rulu, né? Sim, está no Rulu aqui. Sim, está aqui. Então, né, está... Até vi em inglês sem querer, cara, foi ver um trechão antes de começar... Já não, mas não, 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 Eu acho que o streaming trouxe essa essa possibilidade, assim, que a gente não tinha antes, essa extrema no trabalho em um monte de países, em muitos países, né? Então, isso é uma coisa muito legal, o feedback é sempre muito especial. Eu sinto bastante na América Latina, para ser sincero, quando a gente vai para a Argentina, para o Uruguai, né? As pessoas, muita resposta, assim, mas é isso, né? A Rafa estava em Portugal. Eu fiz, eu fiz um, um roteiro, assim, né? Fui parado em todos, todos os lugares. Assim, fiz França, Holanda, Dinamarca, Suécia e Ucrânia. E a galera, assim, impuros, impuros, é bem, é, assim, é surreal, é surreal, é impressionante. Impressante. Fadendo o mundo, fadendo o mundo. Gente, muito, muito obrigada, muito obrigada, esse papo incrível, amei, amei, parabéns, ó, para vocês ali, torcendo para chegar à décima, vigésima, temporada, porque merece, merece muito. Bora, vamos embora. Valeu, Cleide. Obrigada, Cleide. Muito obrigada pelo tempo de vocês e por esse papo maravilhoso. Obrigado, Cleide. Obrigado, tchau, tchau. E Luiz, galera da Diz, beijo pra todos. Beijão. Tchau, até a próxima. Tchau. Tchau.